Oi, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai falar a respeito das estratégias possíveis para aquelas marcas que não querem aparecer um rosto humano, alguém para falar em nome da marca, lá nos stories do Instagram. Vamos descobrir? Então vem comigo e se joga! Antes da gente começar aquele convite especial, clique e se inscreva para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho por aqui. É grátis, não tem glúten e faz super bem. Antes de mais nada, é muito importante a gente reforçar que a humanização é uma estratégia incrível para redes sociais, especialmente para o Instagram, especialmente para os stories, que é aquele conteúdo que a gente consome rápido, muito próximo. Sempre que você puder incluir uma pessoa na sua estratégia, uma pessoa falando em nome da sua marca, que quem segue possa ver um outro ser humano ali, os seus resultados tendem a ser melhores. Então eu sei que o tema desse vídeo é falar sobre quem não quer fazer isso, não consegue, a gente já falou a respeito de como eu mesma superei a vergonha de gravar e de postar meus vídeos, mas sempre vale lembrar que se você puder apostar nisso, seus resultados podem ser melhores. Mas beleza, a questão aqui é que a sua marca não tem alguém para aparecer nos vídeos e para falar em nome dessa marca, para ser a cara, ser o Community Manager, aquela pessoa ali que personifica a marca nas redes sociais. O que você pode fazer? Buscar humanização de outras maneiras. Ao invés de apenas mostrar o seu produto, tente humanizar o seu produto sem que seja uma pessoa específica. De que formas a gente pode fazer isso? 1. Através dos clientes. Quem sabe você consiga mostrar clientes usando o seu produto ou clientes envolvidos na prestação do seu serviço. Isso vai trazer uma humanização para a sua estratégia. Assim como contar com a participação dos vendedores. Se você possui vendedores, eles são a cara da marca no mercado. São eles que conversam com os clientes. Será que você não pode criar uma estratégia envolvendo essas pessoas para que elas apareçam nas redes sociais? Essa estratégia não precisa apenas envolver os vendedores. Podem envolver outras pessoas do marketing ou outros colaboradores que queiram aparecer. Para quem está acompanhando esse conteúdo através de vídeo, estou mostrando para vocês alguns exemplos, como o exemplo da Postalz e também da Amaro, que trouxeram seus colaboradores para dar dicas de produto, para falar sobre os produtos que eles mais gostaram e convidando clientes a comprar essas peças, comprar essas roupas. Então, ainda que não seja alguém falando em nome da marca, são os colaboradores. A marca está ali de verdade, é vida real, e conversando de uma forma muito mais humanizada e muito mais verdadeira com seus clientes. Uma outra maneira de você trazer humanização é você contar com profissionais especialistas nisso, que podem ser modelos, atores ou influenciadores digitais. Se nada disso for factível para a sua estratégia, o ideal é que você abuse da criatividade. Você pode intensificar o uso de recursos nativos lá no Instagram, especialmente no Stories, que são os GIFs, que são os textos destacados, que é a criatividade na hora de você mostrar e montar suas imagens. Você também pode criar montagens, utilizando aplicativos ou dar a dica aqui do InShot, que é muito legal para Stories. E essas imagens você vai editar de uma maneira que elas pareçam um vídeo. Então, torna tudo mais interativo, mais animado, e facilita a sua estratégia de conteúdo. Uma outra ideia, e é importante que você já separe uma verba para isso, é utilizar vídeos animados. Então, são vídeos com roteiro, com Stories, onde você pode estar desenhando, então está aparecendo ali o que você quer comunicar, mas sem ser um rosto humano. Apesar de não ter o ponto forte da humanização, as animações são maneiras bem criativas e eficazes de você comunicar alguma coisa, ou de você contar uma história. Então, se você puder, inclua essa vertente na sua estratégia de conteúdo. Uma outra dica é que você incentive a interação, que é tão natural, tão espontânea, dos vídeos humanizados, fazendo quiz, fazendo perguntas. Então, Stories tem uma funcionalidade nativa, você não tem que usar aplicativo nenhum. Quando você incentiva as pessoas a participar, isso também traz essa sensação de interação, de diálogo. O cliente não adianta, quem está ali seguindo, sabe que está conversando com a marca de uma forma humanizada, sabe que é uma pessoa que está recebendo aquilo, e não simplesmente mostrando o produto, mostrando mil Stories. Senão, você está permitindo que ele participe dessa conversa com a sua marca. Eu espero que com essas dicas, fique muito mais fácil criar conteúdo para o Stories, mesmo que você esteja morrendo de vergonha de aparecer. Desejo muito sucesso. Um beijo e até a próxima!